O que me espanta, cara, é que o Cowboy fala no quesito mentira, mas ele, pô, eu acho que ele faltou com a verdade com a Bruna, quando ele falou que o grupo, que todo mundo não tava de acordo com o que o Christian tava fazendo com a Paula, sendo que ele falou, o Christian tinha falado sobre isso, lá no quarto do líder, ele tava presente, a Kay tava presente, o programa tá mostrando isso toda hora, que a Kay falando que, tipo, achava bom e tal, ele não falou que achava bom também, mas ele também não se colocou contra aquilo, e ele fala pra Bruna como se ele tivesse se colocado contra, e eu não vi em nenhum momento ele se colocar contra, então ele fala muito de verdade e tal, mas eu acho que ele também falta com ela, enfim, bora continuar acompanhando, deixa seu comentário, a gente vai acompanhar essa madrugada inteira, beleza? Até lá!